E aí, Boca Virgem, bora ganhar esse jogo, bebê. Cala a boca, Kai. Ei, ei, ei! Cozinho! Classe, esse é o Lucas e agora está de volta aqui com a gente. Seu pai é legal? Meu pai é firmeza demais. E o teu? Ele viaja bastante. Opa, esse aqui eu conheço. Lembrei onde eu já vi esse caminhão. Ele está sempre parado lá no restaurante da Estrada Velha. Ele... Quanto tempo uma bicicleta leva para fazer 16km numa estrada de terra? Depende. O que tem nessa estrada? É que eu estou procurando meu pai. Se precisar da minha ajuda, pode contar comigo. Quer comigo? Como? Vamos achar esse tonto do seu pai. É você nessa foto? É da polícia, menina? Acha que é ele? Não é feio demais para ter uma filha bonita igual você. Vai ver tipo videogame. A gente só precisa achar o jeito certo para passar de fase. Você acha que vai encontrar meu pai? Sei lá, Laís. Acho que de vez em quando a gente procura o que não dá para achar. E você quer achar o quê? Eu não sei. 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 Legenda por Sônia Ruberti